The Killer, o Assassino, é o novo filme do David Fincher na Netflix. Tem um elenco estupendo incluindo Michael Fassbender, Tilda Swinton e Sophie Charlotte, isso mesmo, a nossa Sophie Charlotte. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei desse filme, se ele é bom, se ele é ruim, se vale a pena ou não gastar seu tempinho ali pra poder assistir ele. Então vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e mais um vídeo pra conta aqui, pra gente falar sobre alguns filmes que não necessariamente fazem parte ali da cultura nerd ou da cultura pop, né? Não vamos falar de Marvel, não vamos falar de DC, não vamos falar de série, enfim, a gente vai falar sobre um filme cinema, né? Cinema, vamos falar de cinema aí, ou melhor, de streaming, porque ele foi lançado na Netflix, tá? E é o novo filme do David Fincher, que é o Assassino, The Killer, inspirado na graphic novel francesa, tá? Do ator Matts. Eu, antes de assistir, não sabia que ele tinha sido inspirado numa graphic novel. Depois, pra fazer o vídeo, eu vim pesquisar um pouquinho e descobri o tanto de informação que tem sobre esse conteúdo ali, né? Sobre esse material todo que o David Fincher usou, beleza? E deu vontade, deu vontade de ler a graphic novel. Eu tô tentando achar ali pra comprar, mas tá um pouco difícil, né? Ainda mais sendo uma graphic novel francesa, uma HQ francesa, né? Mas é muito interessante, beleza? E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o filme, vamos lá, se inscreve aqui no canal se você gosta desse assunto, se você gosta dessas críticas de filme um pouco mais diferentes, né? A gente já fez Inteligência aqui, Ninguém Vai Te Salvar. A gente já fez um monte de outros filmes aqui bem legais, que não necessariamente fazem parte de uma grande franquia da cultura nerd, beleza? Então deixa a sua inscrição aqui, aproveita e deixa o like nesse vídeo, que significa que você tá gostando dessa nova ramificação aí do Cofre Nerd, aproveitando que a gente tá na pegada de Loki, né? Bom, o The Killer foi um filme que ele me chamou a atenção, principalmente por ele ser um filme do David Fincher, né? David Fincher que é conhecido por Clube da Luta, que pra alguns é o melhor filme de todos os tempos. Eu gosto muito de Clube da Luta, não acho que é o melhor filme de todos os tempos, mas é um filme muito bom. E o saldo do David Fincher é positivíssimo, entendeu? Então o cara entende o que ele tá fazendo, ele tem a sua própria marca ali, sua própria assinatura, que tá muito presente dentro do The Killer. Então se você já é um cinéfalo aí, que gosta do David Fincher, você tem mais uma produção, mais um produto ali pra gente poder consumir, pra gente poder assistir. E é lógico, tem toda a pegada dele ali, tem todo o ar, a assinatura que o cara deixa, assim, principalmente nas coreografias de luta, nas cenas de luta, no estilo meio narrativo ali, que eu gosto pra caramba. Porém, eu não acho que seja lá o seu melhor trabalho. Eu acho que sim, é um bom trabalho, é um ótimo trabalho, mas aí quando você tem Clube da Luta, por exemplo, que é muito bom, pô, você esquece, né? Mas o The Killer, ele é um filme muito bem montado. Eu acho isso muito interessante. A forma com que o filme, ele traz uma narrativa diferente, na verdade uma narrativa que a gente já conhece, porém, diferente. Montada de forma diferente e contada de forma diferente. Tá, Giovanni, mas do que se trata o assassino, né? Do que se trata The Killer? Bom, The Killer, ele é um filme que conta a história de um personagem interpretado pelo Michael Fassbender, tá? Que é um assassino de aluguel. Esse assassino de aluguel metódico, calculista, que faz tudo passo a passo da sua profissão. E conforme o filme vai andando, o personagem, ele vai narrando pra gente como é o dia-a-dia da sua profissão tão incomum assim. E é quase como se ele estivesse instruindo a gente, ou fazendo uma espécie de estágio ali, pra mostrar como você deveria seguir essa carreira também, os seus altos e seus baixos. É lógico que ele vai ali montando, contando pra gente tudo o que ele vai fazendo. Todas as suas instruções, tudo o que ele, todo o mantra dele. Tem uma parte lá que parece até um mantra, que ele repete a todo momento. Siga o plano, não improvise, faça lá a sua parte, entendeu? Então ele é um cara completamente metódico, completamente calculista. E ele afirma que é necessário que isso tenha em você, pra você continuar ali na sua profissão, né? Nessa profissão, no caso. Só que ele mostra também todos os lados negativos, todos os contras em que você tá ali naquela profissão. Como toda outra, né? Então eu acho que uma crítica bem colocada ali é como um trabalhador é visto dentro do mercado de trabalho. Giovanni, mas ninguém aqui é assassino de aluguel. Calma, gente, é só uma, por isso que eu falei, é uma metáfora, né? É uma forma de crítica. É algo que você transfere pro seu dia a dia, mas não necessariamente ao pé da letra. Você coloca ali pra você poder se ver dentro das condições daquele personagem. Um personagem que tem uma carga horária estranha, que não consegue conciliar o seu trabalho com o seu sono. Fica a todo momento, não consegue dormir direito, entendeu? Tem horários estranhos. Então você consegue se ver muito de muitos trabalhadores que vivem essa realidade, né? Que vivem isso. Que às vezes tem que acordar quatro, três horas da manhã pra poder pegar um ônibus pra poder sair. Pra chegar às cinco no trabalho. Pra às seis poder bater cartão. Só vai sair de lá às sete horas da noite. E olha lá. E mesmo assim, dentro do trabalho, consegue ter uma pressão imensa. Eu tô assistindo agora a série O Urso, né? Deber, que também fala um pouco sobre isso. Sobre ambientes tóxicos. Ambientes com muita pressão. Principalmente dentro do local de trabalho. E eu acho, assim, um tema muito pertinente pra gente ser falado hoje. Pós-pandemia. Onde a linha trabalho e casa foi completamente extinta. Não existe mais. Onde você leva seu trabalho pra casa. E às vezes você leva muito do que acontece na sua casa pro trabalho. Isso se você sai de casa pra trabalhar. Entendeu? Então eu acho que é um assunto que tá vindo cada vez mais à tona. E precisa ser conversado. Precisa ser falado. E os filmes, né? As produções e as séries. São uma forma de arte pra expressar esse tipo de coisa. Enfim, o que mais consiste o The Killer? Você tá falando, 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 né? E aí não contou realmente a história. Então. O começo do filme, ele revela ali que esse assassino. Que não tem nome. Eu acho isso maravilhoso. O personagem não tem nome. Ele é só conhecido como The Killer. Todas as pessoas com quem ele vai se encontrando. Ao longo da sua jornada ali. Que mais parece uma jornada do herói. Meio virada do avesso ali. Por que eu falo jornada do herói? Porque existe ali passo a passo do que ele está seguindo. Ele sai do seu mundo comum após algum acontecimento. Que chama ele pra uma aventura. Mas não na verdade uma aventura. E sim uma vingança. Se você chama isso de jornada do herói. A gente pode chamar de jornada do anti-herói. Porque ele vai passar por essa jornada por outros motivos. E não um motivo do heroísmo. Mas sim um motivo de vingança. Certo? E ele vai passando por cada personagem. Que ele vai concluindo a sua vingança. Como estações. A cada momento ele consegue encontrar um personagem. Ele tem ali uma reflexão. Uma conversa com esse personagem. E lógico chega o seu destino final ali com aquele personagem. Que eu não vou contar pra vocês. Porque senão vai dar muito spoiler. Porém é uma história muito bem escrita. Muito bem dividida. Eu acho incrível o fato dele ser dividido em capítulos. Em capítulo 1. E o tema do capítulo. Entendeu? Tem o capítulo 3. Eu acho que ele vai encontrar um antigo colega de trabalho ali. Ou melhor. A pessoa que vai. Que entrega os trabalhos pra ele. Que meio que faz essa conexão entre o contratante e o contratado. Que é um advogado. E esse capítulo se chama... Capítulo 3. Eu acho advogado. E fala o nome da cidade onde eles estão. E isso eu acho maravilhoso. Achei muito legal a forma que foi contado. E o final é um epílogo. Não é nem um capítulo. É um epílogo. Pra você ver mesmo que você parece que você tá assistindo a um livro. Ou melhor. Assistindo a graphic novel. O filme ele tem duas horas ali. E acho que ele passa não tão rápido. Mas também não devagar. Entendeu? Você vai acompanhando. Ele vai te envolvendo. Conforme o personagem vai encontrando seus desafios ali. E tendo que resolver pra conseguir sua vingança. Mas vingança de que, Giovanni? Eu não vou contar. Se não vai dar spoiler. Entendeu? Mas tem sim a ver com a personagem da Sophie Charlotte. Que eu acho que podia ter sido melhor aproveitada nesse filme. Ela tem pouco tempo de tela. Mas acho que todos os personagens ali tem pouco tempo de tela. Tirando o Michael Fassbender. Já que o filme é sobre ele. A jornada é dele. E até onde ele vai pra conseguir o que ele quer. Tá? E isso mostra... Todo momento ele recitando seu mantra. E ele mostrando pra gente como é difícil a vida dele. Entendeu? O que é necessário pra fazer. O que ele faz. E eu acho que isso é um... Torna ainda mais o filme mais interessante. Eu tenho um problema com o filme. Talvez seja o final. E aí eu não posso nem culpar o David Fincher. Ou qualquer outra coisa. Porque aí é o final da graphic novel, né? Eu esperava uma coisa. Mas na verdade foi uma entrega e outra. E me fez ficar pensando. Não que eu não tenha gostado do final. Mas ele foi intrigante. E acho que pra mim isso pode ter deixado o filme ainda um pouco mais... É difícil eu não falar com um spoiler aqui, né? Mas é diferente. O final é diferente. E eu tento entender ele a todo momento. Por que aquele personagem teve aquela decisão no final? Por que o que levou ele a agir diferente de todas as vezes que ele agiu no filme, né? Até agora não encontrei uma resposta. E acho que talvez não encontre. Talvez eu assista de novo. Posso encontrar. Mas eu volto aqui pra falar com vocês, beleza? E se você tiver algum comentário, alguma opinião, deixa aqui nos comentários, viu? Porque esse gente é sempre muito aberto, beleza? Espero que tenha sido uma dica gostosa pra vocês. The Killer não é pra pessoas que tem estômago fraco, entendeu? É um filme de suspense. Tem bastante ação. Tem bastante luta. Lutas muito bem coreografadas, entendeu? Um elenco muito bom. Muito, muito bom. O Michael Fassbender, ele tá maravilhoso aqui, entendeu? Ele faz uma atuação, assim, pragmática. Um cara incrível, sabe? Um personagem, assim, que você não consegue ler ele de verdade. Mas você consegue tentar imaginar o que ele vai fazer. Um personagem imprevisível. E isso se deve muito à atuação do Michael Fassbender. A Tilda Swinton, então, nem se fala. A bicha é maravilhosa, né? Toda vez que ela aparece, assim, em tela. Não só nesse filme, que ela aparece pouco. Mas em outros lugares, ela rouba a cena, entendeu? Sempre lembro da Feiticeira e do Gabriel de Constantini, né? Porque, cara, que mulher incrível. E, lógico, a anciã do Doutor Estranho, né? Bom, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da dica. ou não, muito obrigado por terem assistido até aqui. E até a próxima, Nerds. Fui!